Fala pessoal, eu sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudo aqui no nosso canal. Hoje eu estou fazendo de provis aqui, espero que o som não esteja tão ruim, mas a gente não falha nos vídeos de estudo. Então, todos os dias, quem está chegando no canal, todos os dias eu faço vídeo de estudo, por quando tem pregão, para o nosso EAD Shake Trader Pro. Para entrar no EAD Shake Trader Pro, todo mundo manda e-mail para mim, querendo saber como faço para entrar junto com essa galera e ganhar dinheiro junto. É só entrar no www.shaketraderpro.com.br, que você consegue participar do EAD. O Rota da Consistência é um treinamento à parte, é um treinamento. O EAD é um acompanhamento ao vivo ali. Tem estratégias ali também, tudo para o iniciante chegar, estudar, ou quem não consegue ganhar dinheiro no mercado, acompanhar alguma coisa, pegar a forma que eu opero, a forma que eu ganho dinheiro todos os dias. Sou consistente há muito tempo, mostro isso todos os dias, tenho três anos quase gravado de vídeos, diariamente mostrando resultados. Então, a gente mostra, puxa lá, mostra para o pessoal, tenta puxar vocês para outro nível, para o nível de excelência, para o nível de disciplina, para você entender que você se comportar melhor nessa situação de mercado, entender a sistemática do mercado, você consegue fazer esse teu dinheiro todo dia, mesmo tomando stop e vazar fora do mercado. O problema das pessoas é o ego, o ego é muito grande nisso aqui, chega muito achando que é alguma coisa, achando, querendo ser, querendo se autoafirmar de algum jeito, isso aqui é só mercado, no mercado você tem que saber só onde você vai comprar legal, onde você vai parar a sua operação, onde você vai entrar de novo. Isso aí você tem que fazer, você tem que se disciplinar, entender uma estratégia e seguir a risca. Todos os meus trades, ó, muita gente está fazendo rota consistência, estou recebendo um monte de feedback que os caras estão já fechando, ó, a galera que está fechando dois meses já positivo, a galera que está entrando agora, que não tinha medo de operar, está fazendo dinheiro, semana inteira fazendo dinheiro. Quem está bem iniciante do zero, está operando com um contratinho, fazendo 125 reais todos os dias, é pequenininho. O cara começou agora, tá? Então começa a entender, cara, que você se respeitar alguma estratégia, entender um pouquinho a sistemática do mercado, você começa a fazer dinheiro. Aí você não vai entender o seguinte, ah, mas 125 é muito pouco, eu não pago minhas contas, você tem que aprender primeiro. Depois você vai aumentar a sua mão, depois você vai crescer a tua conta e você vai chegar nos objetivos que você quer. Não adianta você querer fazer 100 mil num dia, sendo que você não tem essa experiência ainda. Você tem que ter dinheiro, tem que ter experiência, tem que entender o que você está fazendo, para depois você ir lá apertar o botão. Apertar o botão nisso aqui é fácil. Qualquer um consegue ir lá, abrir a conta da Nova Futura, vai lá, www.novufutura.com.br, abre a conta, vai lá e aperta o botão. Mas que adianta se você não sabe aonde você vai apertar o botão? Então estuda um pouquinho, eu tenho um material gratuito aí para vocês, tá? Na descrição do vídeo aqui, tem o nosso canal de materiais, tá? Que está lá, é só entrar no Telegram, na descrição do Telegram tem a descrição aí do canal de materiais, clica lá, entra lá, estuda um pouquinho também, tá? Depois se quiser ser membro, entra lá no membro, tem estratégia do dólar, para você baratinho, membros é pouquinho, você ajuda o canal, você participa do sorteio, tá? Então assim, e você vai estudar, e vai crescer, e vai evoluir, e depois você vai chegar onde você quer. Eu tenho certeza, muita gente chega, não é possível que você não vai conseguir também, tá? Como foi aqui a... a sexta-feira aqui, vamos dar uma olhada, o que que a gente teve na sexta-feira? O mercado aqui na sexta-feira, abriu aqui, né? Deu essa pancada, abriu aqui, deu uma pancadinha para cima, para baixo aqui, e não definia, né? E não definia. A gente tinha uma venda aqui nessa região aqui, ou a gente podia fazer uma venda aqui, com stop baratinho aqui, se ele passasse aqui, a gente tinha um stop barato. A gente fez aqui, uma compra, a gente estava querendo só compra. Pegou a porrada aqui, fez parcial, ou vendeu aqui, ou já vendeu aqui, com parcial aqui, e alvo aqui. Travado, bonito, a galera já bateu meta. E essa volta? Quando ele chegou aqui, e voltou, ultrapassou essa região aqui, a hora que ele ultrapassou essa região, é a nossa melhor entrada. A gente fez a nossa melhor entrada, fez um parcial aqui, e ele veio forte. Se a pessoa estopou aqui, a gente tinha novamente uma entrada aqui, um parcial aqui, um alvo aqui. Você também podia fazer parcelado isso aqui. Se não, você entrou aqui, segurou e pegou tudo. Aí a galera bateu meta, e vazou fora do mercado, no segundo alvo aqui. E depois? Depois ele ficou de lado, avisei, pessoal, meio dia terminou o EAD. Falei, pessoal, vaza fora do mercado. E eu sou bem sincero aí com a galera do EAD. A galera do EAD, e a gente deixa os caras bem na... Era sexta-feira, quando chegou aqui. Na verdade, a hora que ele chegou aqui. Falei, pessoal, daqui ele vai fazer a correção aqui, beleza, se quiser manter aqui, você bota o stopzinho aqui. Se quiser manter, ele só vai voltar aqui depois, e aí acabou o mercado. O que ele fez? Acabou o mercado. O mercado ficou de lado aqui, e aí não dava mais nada. Quem tava na sala entendeu isso. Eu espero que quando vocês... A gente fala as coisas pra vocês, vocês entendam. Pra vocês não ganharem dinheiro fácil. Aqui, ó. O dia que a gente opera fácil, né, pessoal? Quem tá no EAD começa a ver que a gente opera fácil, opera legal, faz dinheiro legal, e, ó, pica o pé do mercado. Só fica no mercado se o mercado tiver dando. Se o mercado não tiver legal, a gente rá pra fora do mercado. Não adianta ficar ali pra perder dinheiro. E aqui, quem fica ali tentando comprar, vender e tal, começa a perder grana e... E fica dando... Não dá certo, né? O cara tenta, às vezes... É... Às vezes entrou vendido errado aqui, alguma coisa, vai fazendo médio, tenta achar que ele vai cair aqui, não acontece, né? E... Aí dá até dói de quem vai operar desse jeito, tá? E esse aí foi o resumo da sexta-feira. Pra frente, o que que eu tenho aqui pra vocês? Pra frente, aqui a gente tem a seguinte situação. O precinho aqui pode chegar aqui rompendo já esse ponto aqui, ó. Se ele já romper esse ponto aqui, a gente pode ter um preço trabalhando aqui e já indo embora direto, tá? Se ele chegar a romper essa região aqui, acima dessa linha vermelha aqui, tá? Próximo ali do 116,50, passando ali, ele só pode voltar a testar esse 115,900. Se ele voltar a testar só aqui, passou de novo aqui, ele não volta mais, tá? Aí a gente faz um parcial aqui e busca a região acima. Se ele fizer isso. Caso contrário, esse preço ele pode abrir aqui nessa região, trabalhar aqui. Ultrapassando esse ponto, ele pode só trabalhar um pouco aqui e continuar caindo aqui até esse fundo, tá? Às vezes ele vem no meio, volta aqui, cai nesse fundo, segura aqui um pouco, volta aqui um pouco, tá? Ele pode trabalhar de lado aqui? pode, tá? Às vezes ele trabalha de lado nessa região, tá? Se ele romper, chegar a trabalhar aqui, romper essa região aqui, a gente vem buscar ele aqui mais uma vez e se ele não passar esse ponto, ele volta a buscar alta, tá? Se ele voltar, passou desse ponto, aí a gente firma uma consolidação nessa região aqui, tá? Se ele volta, se ele passar desse ponto aqui. Então, até esse ponto aqui a gente sabe que pode ser um pullback, tá? Desse ponto aqui, ó, se ele passar stop, se não, a gente trata ele como um pullback, tá? Se ele passar um pouco mais, pode ser uma consolidaçãozinha nesse fundo, onde ele pode acumular. Se ele só segurar aqui, voltar a romper, a gente pode ter novamente o início, após o pullback, o início, uma continuação de alta, tá? Vamos entender dessa forma aí, tá? Abrindo nessa região, abrindo nessa região, a gente vai contar com o quê? Consolidação, teste, consolidação aqui, tá? Continuando pra cá, a gente vai embora com ele, rompendo aqui, a gente fica na consolidação, tá? Basicamente isso aí, a gente tem que ter essa ideia, tá? Depende de onde ele abrir, a gente vai agir. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, aqui, e aí, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.